Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Eu Ensino Tudo Sim de Fermento de Litro. Isso mesmo! Todas as massas feitas aqui neste canal é feita com a fermentação natural. Uma fermentação que não te faz mal e ainda te dá muitos benefícios à sua saúde e para os seus clientes a quem vocês irão vender esses pães. Gente, olha só que maciez! Vocês viram aí a massa rasgandinha, delícia de pão. A gente vai ensinar para vocês também o efeito cristalizado que você está vendo aqui em cima. É só não pular o vídeo, viu? Que eu dou muita dica durante o vídeo aqui. Então, não pule, acompanhe até o final e vocês vão estar fazendo essas maravilhas aí até para vocês estarem vendendo que ainda dá muito tempo para vocês fazerem. Vamos também ensinar essa misturinha que a gente faz aqui para vocês estarem tendo um resultado melhor final nos pães de vocês. Já vai clicando aí no gostei para a gente, para estar ajudando o canal e compartilhando esse vídeo aqui também para quem você acha que deve aprender a fazer essa maravilha aqui, tá bom? Então, gente, para a nossa receita a gente vai iniciar aqui, né? Com a nossa esponja. Quem não quer fazer esponja pode fazer direto no fermento já fermentado, tá? Olha como que está a nossa esponja perfeita. Por isso que a gente sempre fala para vocês fazer no ponto certo, né? Daí ela fica com essa bolha maravilhosa aqui. Aí a gente vai precisar de 10 colheres de sopa de açúcar, tá? 3 colheres de sopa de leite em pó, 2 ovos inteiros grandes e 1 colher de sopa de margarina. Essa tigela aqui está reservada para a gente fazer uma misturinha que eu vou ensinar para que o pão fica bem mais macio, né? Bem saboroso também na massa, tá? Então, a gente vai precisar também aí de 170 ml de água que já está no fogo fervendo para fazer a misturinha. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz ela. Então, enquanto a água está fervendo, a gente vai colocar aqui, ó, a margarina. O açúcar. Gente, geralmente eu ponho o açúcar na esponja. Mas como eu ia fazer outro tipo de pão e decidi daí fazer esse agora, como eu não pus açúcar na esponja, então eu vou pôr agora aqui, mas eu vou fazer dessa maneira. Então, a gente vai mexendo aqui para dar uma incorporada na margarina com açúcar. E esse creme que ele é muito importante você fazer isso aqui, porque tudo que você faz assim bem misturadinho, cremoso, dá uma textura muito boa na sua massa. Então, vale a pena fazer essa misturinha aqui, tá? Claro que quem puder bater no liquidificador pode bater, mas como fica uma pasta e é pequeno, não compensa. É bom fazer em grande quantidade para quem vai fazer, tá? E a gente vai bater aqui o ovo, ó. Bate aqui na mão mesmo, assim. Quem quiser bater com aquele mix, também pode bater, tá? Mas não tem necessidade que é só bater assim rapidinho. Então vamos pegar a água quente e colocar aqui agora, tá? Vamos colocar a água quente aqui, ó. E vamos mexer aqui. Até dissolver bem aqui o açúcar com a margarina. Ó, dissolveu, a gente vai colocar o leite. O leite em pó. Pode ser de qualquer marca que você tiver aí, não tem problema. Qualquer marca, qualquer tipo de leite, desnatado, semi-desnatado. O importante é você pôr. Aí a gente vai mexendo até virar um creme bem consistente aqui, ó. Tá? E mexendo, não pode parar de mexer. Você vai colocando o ovo assim, aos pouquinhos, pra ele não cozinhar, porque a água tá quente. Então você vai fazendo isso aqui, ó. E colocando. Incorporou bem. Ó, ele fica um creminho bem grossinho. Então mexe bem mexido agora. Se você quiser usar a batedeira pra bater aqui, você pode, tá? Eu vou usar esse fuê de batedeira aqui pra poder ficar mais consistente o creme aqui, ó. Então vamos lá, gente. A esponja foi preparada, né? 500 ml de fermento. Farinha de trigo até dar o ponto. Que nem eu expliquei. Eu poderia ter posto as 10 colheres de sopa de açúcar aqui. Mas como eu ia fazer um outro tipo de pão, eu não coloquei o açúcar na hora da reforma. Mas como eu decidi fazer esse pão, então ainda dá pra fazer que nem eu fiz aqui nessa misturinha, tá? Então a gente vai colocar essa mistura aqui, ó. Eu bati bastante, né? Um pouquinho aí, mais ou menos, dois minutos bem batidinho. E vamos colocar essa mistura aqui, porque ela ainda tá morna, tá? Então vamos colocar aqui. Vamos incorporar essa misturinha na nossa esponja. Lembrando, gente, que aqui no nosso canal tem mais de 70 receitas de pães, né? Na área da panificação. Todas feitas com a fermentação natural, tá? Então, é só vocês entrarem aqui na descrição do vídeo. Nessa frechinha do lado direito, você clicando nela, você vai obter todas as informações que você precisa pra tá fazendo. O seu fermento, os seus pães, como fazer uma esponja, tá tudo aí embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Eu pesei 750 gramas de farinha de trigo. Vamos colocar aos poucos, se for tudo, tudo bem. Se não for, a gente fala pra você. Então, vamos colocar aqui a metade, tá? Lembrando que a margarina que vocês usarem, se tiver... Se for uma margarina de sal, não precisa pôr pitadinhas de sal, caso alguém queira um sabor mais realçado. Mas se for uma margarina sem sal, aí você pode pôr uma pitadinha de sal quando o pão é doce ou adocicado. Quem quiser também adquirir o nosso e-book, que é um curso completo, desde a hora que você começa o seu fermento sozinha, fazendo em casa, com os ingredientes que você tem aí, né? Que é farinha, água, açúcar e sal, tá? Você vai começar o seu próprio fermento através desse curso completo. Mais de 50 receitas dentro do nosso e-book pra você fazer todo o tipo de pão que você imaginar. Você vai fazer com a fermentação natural. Você ainda vai obter receitas bônus nesse e-book, que é umas receitas a mais que a gente colocou do dia a dia. Também você vai adquirir um bônus, que é um e-book de venda, porque além de você fazer os pães, você vai querer vender, caso queira vender. Então, a gente já libera pra vocês também lá, um e-book pra você aprender a vender as suas massas aí também. E você tem aula particular com a gente, gratuita, que é um grupo de mentoria, que a gente está auxiliando vocês ao vivo, uma aula semanal pra vocês. E temos também lá vídeo-aulas ensinando você a fazer esse fermento e as suas massas também, como cilindrar, os tipos das esponjas. Todas essas aulas já estão lá na plataforma da Hotmart, onde você pode estar adquirindo aí o seu e-book de 89 páginas, tá bom? Então, vamos colocar mais farinha aqui, gente. Na verdade, eu vou pôr tudo agora, tá? Porque se eu precisar de mais, aí a gente vai pegando. E vamos incorporando essa massa aqui. Quem achar que o vídeo é cumprido, eu sinto muito, porque quando você não assiste o vídeo completo, você não absorve aquelas dicas que a gente vai dando ao decorrer do vídeo aqui. Então, é só assistir. Quem quer aprender, fazer, pra vender, assiste até o final, que é um bem pra você mesmo, tá? Eu vou pôr essa massa na mesa, gente, pra gente estar sovando melhor. Eu fiz uma caminha aqui com um pouquinho de farinha, então a gente vai sovando assim, tá? Vai jogando farinha na mesa e vai sovando. Sovando no modo circular, de fora pra dentro, tá? Isso aqui não exige força, só habilidade. É só pegar a massa de fora e colocar pra dentro e empurrar, tá? Quem tiver marido disponível aí, né? E pedir uma ajudinha é bom, porque quanto mais você sova a massa, mais ela dá aquele ponto lá, que eu falo pontinho da massa rasgando, né? Então, você vai fazendo isso aqui e vai sovando agora. Se tiver grudandinho, ponha mais um pouquinho, mas se não tiver, é só manter a mão limpa, tá? Porque daí você vai saber se tá pedindo ou não. Aqui, gente, totalizando, foi 800 gramas de farinha, tá? Eu te porei contra este povo como um forte muro de bronze Então, não importa o tamanho do muro, não importa o tamanho da onda, não importa o tamanho do seu problema, não importa a dificuldade em que você vê, Deus está vendo tudo o que você passa. Seja firme, seja fiel, confiante de que Deus te livra, te guarda e o mal não prevalecerão contra a sua vida. Porque Deus está acima de todas as coisas. Essa palavra é pra você que está ouvindo agora e receba em nome de Jesus. Amém. Bom, a massa já tá no ponto, agora a gente vai cortar, tá bom? Tô usando aqui, gente, um cortador de sonho. Ele dá de cinco a seis dedos de boca, tá? Então, a gente vai cortando aqui, ó. Mas vocês podem fazer a modelagem que vocês quiserem. Você vai deixar aí também as suas roscas, os seus pãezinhos muito bonitos. Então, eu vou cortar todos e já volto aqui. Então, a gente vai iniciar aqui como vocês vão fazer essa modelagem, tá? Depois de cortado, ela vai ficar nessa espessura aqui, ó. É de cinco a sete milímetros. Aí a gente passa o rolinho assim, tá? Aí você faz os cortes aqui. A quantidade de cortes aqui vai depender a largura que você fizer aí, né? Então, você vai cortar assim, ó. E vai vir só enrolando assim, ó, de leve, sem apertar. Tá vendo? O peso provavelmente vai ficar meio que próximo um do outro, tá? Agora, se você quiser fazer assim e depois fazer isso aqui, ó. Vai ficar um oval até bonito, né? Mas vai depender aí do tempo de cada um. Então, você pode cortar também até o final, assim, ó. Até aqui. Aí você vem... Em bolandinho. Pega com jeitinho. Já está todos enrolados. Sobrou um pedacinho de massa. A gente fez aqui num pratinho de inox, né? Só nós aguardar o crescimento. E pronto. Pronto. Bom, agora já cresceu. A misturinha aqui, gente, eu bati um ovo inteiro com três colheres de sopa de leite em temperatura ambiente ou gelado. Bate bem batidinho. Depois, coa numa peneira, tá? Pra tirar aqueles gruminhos. E daí, a gente pincela. Eu já tô pincelando ele aqui, mas ainda vou deixar mais ou menos uma hora pra crescer. Então, vocês podem pincelar aí faltando uma hora antes de você levar para o forno, tá? Então, vai pincelando com jeitinho, todas as dobrinhas bem pinceladinho pra poder ficar, assim, assado uniformemente, tá bom? Uma cor bonita no final, um resultado. Então, essa misturinha é muito bom. Você pode fazer aí. Não fica com cheiro de ovo porque a gente peneira ela, né? Coa na peneirinha. Então, não dá cheiro de ovo, tá? Olha como que fica lindo depois de crescido. Agora, aqui já está no ponto de ir ao forno, tá? Agora, o que a gente faz? Eu pego açúcar cristal, gente, dou pincelo de novo, já quase na hora de ir pro forno mesmo, tá? Eu pincelo novamente com a misturinha e vou salpicando o açúcar cristal por cima pra poder dar aquele efeito de o pão assado, depois, cristalizadinho. Mas pode colocar à vontade, o jeito que vocês quiserem ir. Olha só que efeito bonito que dá no final, tá? Agora, acabou de tirar do forno, em seguida, já pincela com margarina temperatura ambiente. Gente, não pode ser margarina gelada porque dá choque térmico, tá? Então, pão quente, margarina, temperatura ambiente. Então, a gente vai pincelando aqui à vontade com margarina mesmo. Não está muito barata não, mas tem receita que dá pra você dar uma abusadinha um pouquinho, né? Olha aqui. Como que a margarina derrete. Então, a gente vai colocando assim, pincelando bem. Gente, depois a margarina seca, fica muito bom, viu? Muito bom o efeito do cristal aqui. Quem não deu joinha no começo do vídeo, dá um joinha pra irmã Lenícia, gente. Eu acho que nós merecemos, né? Nós todos aqui, eu falo, tanta receita, nosso trabalho, nossa dedicação pra você. Então, eu espero que vocês não esquecem de clicar no gostei e compartilhar esse vídeo, tá? Lembrando que quem quiser aprender a fazer todo tipo de massa na área da panificação, a gente está disponibilizando também um e-book completo, desde a muda, como você fazer o seu fermento sozinho, com os ingredientes que você tem em casa, com mais de 50 receitas, mais receita bônus, mais e-book bônus exclusivo de venda pra você vender os seus pães, tá? E mais um grupo exclusivo de mentoria pra aluno. Tudo isso é incluído no nosso curso gratuito, aonde eu, ao vivo, pessoalmente, estou ali passando as aulas pra vocês. E também tem muitas aulas gravadas lá, pra vocês fazerem o passo a passo e não errar. Essa massa ficou linda, maravilhosa. Quem quiser, é só entrar aqui na descrição do vídeo, vou estar deixando aqui o link do e-book pra vocês estarem adquirindo aí. Gente, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Fica todos com Deus. Fica todos com Deus.